A baixa temperatura em torno dos 14 graus na madrugada não desanimou quem precisava estar na caravana da transformação em Barra do Garças, mesmo antes do nascer do sol. A caravana da transformação é o maior evento social de saúde da história de Mato Grosso. Já são mais de 21 mil cirurgias realizadas e mais de 200 mil atendimentos em saúde e cidadania. E aqui em Barra do Garças os números vão aumentar muito mais. No trabalho prévio que nós fizemos aqui, nós já pré-cadastramos em torno de 5 mil pessoas de todas essas cidades, 17 cidades. Então a gente já sabia que o volume aqui ia ser muito maior do que as outras caravanas. Então nós fizemos algumas adequações, espaço, o espaço é maior, 10.350 metros, é a maior caravana. Redistribuímos a parte de banheiros, segurança. Então viemos preparados para enfrentar essa que eu acredito que vai ser a maior caravana até agora. Isolda, aos 84 anos, já veio com o diagnóstico de catarata. Vai fazer uma nova consulta para marcar a cirurgia. Eu enxergo muito pouco. Por exemplo, eu vou daqui para lá. Eu tenho que uma pessoa me acompanhar porque eu não vejo buraco, não vejo lugar de passar mais baixo, mais alto. Aí eu tropeco. A senhora espera voltar a enxergar 100%? É que Deus me dê a força de eu enxergar. Aumentar menos um pouquinho, já serve, né? Este casal também veio aproveitar os atendimentos em consultas e cirurgias oftalmológicas. Antônio tem catarata e glaucoma. Ele acredita que a oportunidade veio na hora certa. A esperança que eu tenho é de fazer uma cirurgia e melhorar, né? Ficar melhor do que a gente está sentindo, né? Irani, de 70 anos, também é uma das beneficiadas com a caravana. Estou precisando, né? Eu não tenho condição de pagar. Se eu sou aposentada, eu só ganho um salário mínimo. Então a cirurgia aqui é muito cara, né? Eu não tenho condição de pagar. Então, para mim, eu acho muito boa. A gente chega com 18 municípios e sai atendendo 40, 42 municípios. É o SUS, né? O SUS é universal, a pessoa vem, né? Nós temos aí o estado de Goiás do lado, buscando a gente se é possível atender alguns idosos. Então eles vêm de demanda espontânea, a gente acolhe. É o acolhimento do SUS de forma humanizada, como a gente faz em toda caravana. O SUS de forma humanizada, como a gente faz em toda caravana, como a gente faz em toda caravana.